As novas restrições impostas pela bandeira vermelha têm tirado as pessoas das ruas. Desde 20 de maio, quando shoppings, restaurantes e setor de serviços estavam em operação, o relaxamento dos índices de isolamento apresentava queda constante. O ápice ocorreu entre 8 e 12 de junho, quando foi registrado apenas 38% de pessoas em casa. Agora, com o endurecimento das medidas de distanciamento social, Porto Alegre deixou de diminuir o percentual de isolamento e se estabilizou acima de 40%. Na quinta-feira passada, este indicador chegou a atingir 45%, o que não ocorria em um dia útil na capital desde 13 de maio. Os números são medidos por meio de rastreamento de telefones celulares pela empresa Inloco, que é parceira da prefeitura. Os dados conversam com os coletados pela Transurb, que mede diariamente o fluxo de passageiros nos trens da região metropolitana. Entre 15 e 19 de junho, a média diária era de 67 mil passageiros. O número caiu para 59 mil entre 22 e 26 de junho.